Companhia Montana Dier para a construção de barreira mota Akanuno durante a semana tolona. Também a comunidade e a aldeia Akanuno exige o governo do Ministério das Obras Públicas para a orientação da Companhia Montana Dier, onde continua a construção referida a Torre Mata, onde a bela foi ameaça a comunidade e a tempo udã. A comunidade e a aldeia Akanuno mostram o ADN no Ministério das Obras Públicas, onde a monitorização do processo de construção de barreira mota refere, onde a bela garante é a qualidade. A comunidade e a aldeia Akanuno preocupam nela em conferência e a imprensa de reação da Akanuno sexta semana. A comunidade e a aldeia Akanuno mantêm coordenação mutual com a gerente Companhia Montana Dier para a construção de barreira. O subaparte competente roto catac, caro que o problema ruma ligado com a construção de barreira e da neia precisa resolver a lei, onde a bela prejudica o processo de construção de barreira refere. Caro que a tempo barra nem marca a construção de barreira nem a continuão ameaça a exência nem a representante povo e o Mofuku Parlamento Nacional. Núnei deputado, deputada Sira, tutan Amine Ibun, ato barreira e da neia, parado e adalanclaram. A construção de barreira e da neia, parado e da neia, parado e da neia. A construção de barreira e da neia, parado e da neia, parado e da neia, mas há desentendimento entre a Companhia Sira com a obra e a Companhia Montana Dier para a obra referência. Dura observação do jornalista de Akanuno na terreno de Nautacatac, onde a construção de Laremata se foi impacto para a comunidade em que a base de a moto referência e a tempura. A notícia publica, Akanuno se deu a confirmação da Companhia Montana Dier. Abraão Gameral, Zai Medusantus, Ziamen.